A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Aposta ganha, emoção até o apito final! E loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Olha o Moção, baby! Pera, sonhado, velho! Chama! Chama! Chama na grande, papai! Opa! O bruto! Exatamente, doutor Babilônia e Chama! Chama de a destruição começando pra todo o Brasil e no mundo, e no também pela internet! Chama! Amanhã, hoje, você no Brasil, você no pezinho do rádio, de ateu! Dá na pressão, você que está com a liseira, tá vendo, se escondendo de cobrador! Para celebrar, para sonhar o programa de hoje, você não pode perder! Participe, mande sua pergunta, vai no meu zap zap, é oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes! No programa de hoje, vocês vão conhecer Shlui Lombriga! O homem que foi batizado nas águas da fossa do Pelécio da Guanabara! Hoje eu vou conversar com Dona Clotilde! É uma senhora de noventa e seis anos que passa o tempo tocando na campanha das casas e sai correndo! Além disso, eu quero uma aula de atletismo com trombadinha! Chama! Aula de atletismo! Eu vou ligar mais uma pegadinha, vamos ver se pega, ah! Tentar se tem alguma nesta casa aqui... Mariane! Olha o nome! Alô! Oi, pô Mariane, sou eu, tudo bom? Quem? Sou eu! Ei, ei, tem algum honesto aí na sua casa, tem? Honesto? Sim, Mariane, tem algum honesto aí? Conheço não, conheço não, meu amigo! Mariane, como é que tu não sabe se tem nenhum honesto aí? Ó, meu filho, aqui não mora esse homem, não! Mariane, é que é urgente! Chama ele logo aí, por favor! Que? Como é o nome da pessoa? É honesto! Aí não tem nenhum! Honesto é que não, meu filho! Ah, então quer dizer que aí só tem ladrão, é? Ladrão do seu f... Filho da peste! Filho de rap... Vai pro se lascar, bora, filho da peste! Se não tem honesto, é que é tudo desonesto! Você parece que é um corno, caba, cê é vergonha! Filho de p... Você não tem manhão! Ladrão é você, corno da urelha lascada! Vai arrumar serviço, bandido, cê é vergonha! Eu vou botar você na cadeia agora! Peraí ainda, filho de uma p... Você... Nós vamos... Agora mesmo eu vou pegar o bino aqui agora e vou botar você na delegacia! Vou ligar pro juiz! Pega aí meu celular, minha! Vou ligar! E honesto, hein? Seu cê é vergonha! A lei é... Tchau, uau, 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 mução! O PNW está no ar! Super fã! Alô, mução, meu nome é Dourinha e eu sou super fã do Luan Santana! Pois bora ver se você sabe tudo ou sabe o seu ídolo! Em que show o Luan Santana cheirou a calcinha de uma fã e se curou de uma virose? Foi no reveião de 2011, mução! Qual a marca do pinico que Luan Santana exige no camarim dele? Um pinico da Samsung! Qual era o chefe da médica que operou a fimose de Luan Santana em 96? 01-311-200! Jaca, resposta! Aí é fã! Super fã! Eu dormia dentro do jipe, bebe! Vai dormir, carnesco? Dorma aí dentro do jipe! Aí chegou ele, que é um armamento, eu disse, seu jão, bora! Aí deitei-me no jipe, meu amigo! Dormi, acorda, o jipe cheio d'água, assim perto de mim, uma poça d'água, uma bacia! Cheio de água, aí com coroa de lá, disse, ei, carnesco! Aí foi gasolina, jogaram de noite em tuco, aí escaram o fósforo, virou água! Eu disse, ei, seu jão, de manzinha, cinco horas, no quarto dele, o que foi? Eu disse, o jipe cheio d'água, aí quando olhou de sujo! Tá vendo que se ligou, né, o demônio! Se ele, tu não leva não, vira em água! Tu também era feiticeiro? Tu não visse que eu fiz a gasolina se virar em água? Ah, tu, eu vou estar contando minha vida particular, tu! Fulcão fora do ar, a hora do moção! Ficadinha do moção! Chama, chama! Ei, ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações, tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo, só um real! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pensa? Aí sim! Acesse agora a apostaganha.bet, que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Chama! Chama! Eu vou diga agora pra botão, hein? Liga lá! Eu vou dizer que ela assim tá amamentando no meio do povo, tá dando de mamãe na rua, em fila de mercadinho, dentro dos ônibus. É proibido! É proibido que é assim, os ônibus ficam muito atiçados, né? Os ônibus ficam tudo doidos! Os ônibus ficam pegando um pouquinho de toque de um leite, né? Ah, é! Eu vou dizer que é da Amora, que é amamentação de hora em hora. Como é? Amora! 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 Home! 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 Oi! Alô! 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 Opa, dona Betônia, tudo bom? Tudo bom! Dona Betônia, a gente aqui da Amora, que é amamentação de hora em hora! E a gente tá lhe ligando pra dar uma orientação, pra que a senhora não fique mais assim dono de mamar no meio do povo, tá entendendo? Dono de mamar? Sim! Meu filho, eu não amamento ninguém! E por que as pessoas disseram que a senhora tava amamentando em público? Não, de maneira nenhuma, eu mesmo não! Pela sua voz, a senhora tá um pouco chateada, né? Tô chateada demais até! Pois, dona Betônia, me desculpa, eu acabei de olhar aqui no relatório, não era uma criança que a senhora tava amamentando não, era uma não! Tava amamentando a sua mãe, seu porra! Era uma não... Era uma não... Esca mamã no... Tá mamã no... Aqui tá mamã no... Tem menino de norvente mamma em pé, a mãe bota as tetas... Mãe fora o menino de... Era vício, ele já tinha vício. O nome dele era Amundi. Alô! Ô, famílio, tudo bom? Quem ele tá falando? É o fiscal, meu amigo. Começou a deixar o Betânia dar de mamar um vizinho, ele encheu o bucho e pegou no sono. Vai te lascar, vai prender o seu ombro, caba safado. O leite dela é sem lactose? Vai dar um... vai, Fisco! A caderno de mamar um vizinho, ele encheu o bucho e pegou no sono. Eu tô ligado no programa do Mucicicão. O fenômeno está no hora! Vem, vem! Vem deixar sua encomenda com a Progresso Logística! Chama! A gente deixa sua encomenda na sua caixa, na sua empresa e na rodoviária de... Todo Nordeste! Pense! Orra! Fazemos isso há muito tempo, com a qualidade e segurança de sempre e em 24 horas! É! Eu disse isso mesmo! 24 horas! Aí sim! É! Tradição de quem faz isso desde 1932! Pense numa potência! Verdade! Nordestina como nós! É tanta gente que parece da família, não é não? Olha! A Progresso Log tem experiência e pense numa rápida e mostra! É ligeiro bala, menino! Opa! Tá esperando o quê? Não se abestalhe, não! Entra em contato com a gente pela Central de Atendimento da DD 81-21-21-9077! Ou pelo site www.progressolog.com.br! Chama na progresso, papai! Orra! Intimidade! Intimidade! Marisilda, sua lady! O mulherio quer saber qual é a posição que eles mais gostam! Melhor, capô de fusca! Que a pessoa fica toda esparrachada! Esparrachada que você fala é como? Assim, deitado por cima e depois você... Relaxado! É, você relaxar e depois você vira de costa, né? Em cima de onde? Do capô de fusca! Nossa senhora! Intimidade! Intimidade! Ai! Guerra dos Sexos! Vamos ver se você sabe de tudo o que se passa na cabeça dos homens! Por que tem homem que usa sunga branca? Por que tem homem que vai pra praia de sunga branca? Pra parecer que tem um documento maior? Ou pra mostrar que não tem freada de bicicleta? Pra parecer que tem um documento maior! Acertou a sua preencha! Sunga branca? Vai parecer uma lata! Guerra dos Sexos! Ai! Tchau, uau, 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 mução! Pica, vinha do mução! Chama, chama! Ei! E quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit Caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé. E muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Eu vou dizer que ela encomendou uma tonelada de peixe. Já tá apodrecendo, tu tá dando? A tonelada. Aquela caquinha. Mamãe, quantos quilos é uma tonelada? Quantos quilos dá uma tonelada? Uns mil quilos. Nil. Nil, né? Alô? Alô, é o Denise? É, quem é que quer falar? Dom Denise, é o homem aqui do caminhão. A senhora fez o pedido dos peixes. E tava doidinha atrás da senhora pra gente entregar a encomenda. Como é que a gente faz? Não pedi nada. Ó, ó, deixa eu olhar pra senhora o pedido aqui na nota. Aí tá aqui, é, ciaba, cruvinha, xarel, camurupim, agulhinha, o bagre polar, o cangulo. E a curimatovada. Não tem aqui ninguém que pediu esse monte de peixe aqui. Um lugar pequeno vai vender esse tanto de peixe. Mas a senhora não pediu uma tonelada de peixe? Não, nunca pedi. Eu não tô dizendo que eu não pedi. Ah, dona Denise, eu tô olhando aqui na nota. Os peixes não é pra senhora, não. Que eu tô dizendo aqui que a senhora já tem a catinga de peixe. Vai tomar no c***, seu filho da c***. Vai tomar banho, que vai, Maria. É porque não pode não, porque o peixe não se une com quem tem catinga de peixe. Ai, é. Porém, eu não sei se eu li de novo. Chegou lá. A mãe tá com uma catinga danada. É peixe, né? Homem, homem. Não tem coxa, só segue essa. Alô. Opa, mestre, vai querer os peixes ou não vai? Viado, safado, bandido. Eu vou levar os peixes pra botar aí nos teus quartos. Seu viado, traga sua irmã, sua mãe pra cá pra dormir mais dela. Seu fresco. Seu fresco é o teus. Eu não lembro. De dormir mais aqui, mamãe, ganhou um parceiro pra hoje. A hora do moção. O fenômeno está do ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense. Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim. Eu falei, hidrotintas. Quem tem tinta, até no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai. Cozinha saudável. Chefe Lecubo, como é que se prepara uma farofa de pião? Eu pego pião, corta ele. Você pega o pião e corta ele. É tipo uma ave. É tipo uma ave. Pega ele e corta. Tira a caça. Ele disse casca. Aí, lá bota. Depois bota. Uma coisinha de leite de coco. Uma coisinha de leite de coco. Eu pego os ovos. Pega os ovos. Eu pego os ovos e bota pra cozinhar na vasilha. Na vasilha. Na vasilha. Ele disse vasilha. Nossa senhora, pega. Cozinha saudável. Pega os ovos. Pega os ovos. Pega os ovos. Veterinário peru. Que animal é esse aqui na foto? É o búfalo, ó? Aí é o boi bufo. É um boi ou é um búfo? Não, ela é uma vaca selvagem. A vaca da floresta. Não é vaca domesticada. Tem muita diferença. Ela é um animal... Ela é uma vaca selvagem. Ela nasceu na selva. Qual é o maior predador desse animal? Do búfa? Ah, búfa. É o leão. O leão e o maior predador dele é o leão. É, ele é agressivo com o ser humano. Ele dá chifada que não há vaca. Corre atrás do cara que não há vaca. É valente. A carne dele dá pra comer? Dá. Ele é uma carne gostosa. Vendido pras restaurantes grefinos. Como é o nome dele? Boi bufa. Seu porcinho. Animal. No Brasil é só moção. Bigadinha, como são. Agora, atenção, meu tramboy. Eu tenho medo de ir no banheiro de madrugada e encontrar la casa sem papel. É inacreditável. É, mas ainda bem que sempre tem um cafezinho pra acordar bem, galera. Aquele cheirinho, a casa já fica assim. Se acorda com toda a energia. Aquele aroma. Aquele cheirinho, aquele aroma do café maratá. Toda linha. A linha mais completa do maratá. Do jeito que você quiser. Tem toda linha. Tem tradicional, superior, descafeinado. Pra todo gosto tem maratá. Aproveite, na hora do cafezinho, na hora do intervalo, no trabalho, em casa tem que ter café maratá. O melhor café que é. Eu falei que é uma panchelinha linda. Ela fala demais, sabe? É a periquito de feira. Isso. Eu vou ver que ela tá sendo acusada de pichar os muros. Eita. As câmaras viram, ela pichando os muros. A caligrafia dela luta. Incidencialidade. É nóis. É não. Homem. 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 Alô. Alô, é a Janilda? É eu. Opa, Janilda, tudo bom? Quem é que tá falando? Opa, dona Janilda, eu sou aqui o suplante do vigia da rua. E a gente tá assim de serviço da manhã até 15 dias. Aí eu tirei, passou o serviço pra mim, eu notei muitas pichação e o povo assim, falando de uns grafites que tinha nas paredes. Aí, pelo caligrafio, o povo tá dizendo que foi a senhora. Meu filho, eu não desenho nem um pé de pau. Imagina grafite. Não, mas grafite que eu falo é que o povo chama aquelas tintas de spray, sabe? Eu sei, eu sei disso. Don Janilda, a senhora pichou alguma parede, algum muro sem autorização? Aonde eu iria fazer isso, pelo amor de Deus? Eu moro no fim do mundo, certo? E aqui a gente só vê grafite por televisão. Inclusive, dona Janilda, a pichação que tinha nos muros, embaixo tinha a sua assinatura. Era Piritito de Feira. Alô? Alô? Eu, 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 o apelo de Janilda, é o da Piritito de Feira, é? É, é o da sua mãe, né? Ah, respeito mãe, viu? É, e você tá ferrado, que aqui tem bino, viu, meu amigo? Aqui tá de um policial, viu? E aqui tem bino. Ô, ô, apaga aí, viu? A bino apaga o quê? Eu deixo aqui pra você se ferrar também, entendeu? E aí É, e aí É, e aí Eu, e aí É, e aí É, e aí É, e aí Alô! Opa cidadão, o senhor tá no meio também dessa pichação de muro? Quem? Não, aqui ninguém quer pichar muro não. Mas a gente viu nasceu mais o senhor só de calcinha pichando um muro de rosa. Olha, vai amanecer resto de c**** filha da c****. Mas é nada, tá pensando que aqui é o quê? Sai, mas... mais fresco! Só de calcinha pichando um muro de rosa. Ah porra bruto! Aí pegou a fuleiragem monstro! Acabou por aqui que é um legal Hollywood Field então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais, vai lá! Por aqui é um ca, é um beijo, é um osso! CABOU-SE! 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 O que é que tá falando? É o fiscal, meu amigo. Começou a deixar o Betânia dar de mamar um vizinho, ele encheu o bucho e pegou no sono. Vai te lascar, vai prender seu ombro, caba safado. O leite dela é sem lactose? Vai dar um... vai, Fisco. Tá dando mamar um vizinho que o ombro pegou e não virou. Eu vou dizer que ela encomendou uma tonelada de peixe. Já tá apodrecendo tudo, sabe? Tonelada. Não, mãe, quantos quilos é uma tonelada? Quantos quilos dá uma tonelada? Uns mil quilos. Mil? É. Alô? Alô, é o Denis? É, quem é que quer falar? D. Denis, é o mantido do caminhão, tá? A senhora fez o pedido dos peixes? Eu tava dois dias atrás da senhora pra gente entregar a encomenda. Como é que a gente faz? Não pedi nada. Ó, ó, deixa eu, deixa eu ler pra senhora o pedido aqui na nota. Aí tá aqui, é, ciaba, cruzinha, xarel, camurupim, agulhinha, o bagrepolar, o cangulo e a culimatovada. Não tem aqui, ninguém que pediu esse monte de peixe aqui. Um lugar pequeno vai vender esse tanto de peixe. Mas a senhora não pediu uma tonelada de peixe? Não, nunca pedi, eu não tô dizendo que eu não pedi. Ah, dona Denis, eu tô olhando aqui na nota, os peixes não é pra senhora não. Que eu tô dizendo aqui que a senhora já tem a caquinga de peixe. Vai tomar no c****, seu filho da c****. Vai tomar banho, seu filho da rio Maria. É que eu não pode não, porque o peixe não se une com quem tem catinga de peixe. Ah, é. Porém, eu não sei se eu li de novo. Lega, 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 lega. Que guau, ae, 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 ae. Ae, 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 ae. É peixe, né, minha filha. Homem, homem, homem. Uma tricouça, seu filho da sardinha. Ae, 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 ae. Quem não vai? Vi Iade, ua, safado, bandido. Eu vou levar os peixe pra botar aí nos teus quartos. Seu viado, traga sua irmã, sua mãe, pra acabar de dormir mais dela, seu fresco. Fresco é o peixe. Fala de dormir mais. Ó aí, mamãe, ganhou um parceiro pra hoje. A Hora do Moção Pegadinha do Moção Eu vou ligar pra gente linda, ela fala demais, senhora de barba É a periquito de feira Eu vou ligar pra gente, ela tá sendo acusada de pichar os muros Eita As câmaras viram, ela pichando os muros, a caligrafia dela luta Incidencialidade É nó, é nó, é nó, é nó, é nó Homem, 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 homem Alô Alô, é Janilda É eu Opa, Janilda, tudo bom? Quem é que tá falando? Opa, dona Janilda, eu sou aqui o suplante do vigia da rua E a gente tá assim, de serviço, da manhã até 15 dias Aí eu tirei, passou o serviço pra mim Eu notei muitas pichações E o povo assim, falando uns grafites que tinha nas paredes Aí pela caligrafia o povo tá dizendo que foi a senhora Meu filho, eu não desenho nem um pé de pau Imagina grafite Não, mas grafite que eu falo é que o povo chama aquelas tintas de spray, sabe? Eu sei, eu sei disso Don Janilda, a senhora pichou alguma parede, algum muro sem autorização? De onde eu iria fazer isso, pelo amor de Deus? Eu moro no fim do mundo, certo? E aqui a gente só vê grafite por televisão Inclusive, dona Janilda, a explicação que tinha nos muros, embaixo tinha a sua assinatura Era Piritito de Feira Alô Alô, eu, eu, o apelo do Janilda, Piritito de Feira, é? É, eu da sua mãe, né? Ah, respeito mais, viu? É, e você tá ferrado que aqui tem bino, viu, meu amigo? Aqui tá de um policial, viu? E aqui tem bino Apaga aí, viu? Apaga o quê? Eu deixo aqui pra você se ferrar também, entendeu? Opa, cidadão, o senhor tá no meu também, dessa fixação de muro? Tem, não, aqui não é, aqui ninguém quer pichar muro, não Mas a gente viu, nasceu mais, o senhor só de calcinha pichando um muro de rosa Olha, vai, mano, esse resto de c***, filha da c***, mais é nada Tá pensando que aqui é o quê? Só, é, mas, mais fresco! Mas, eu, só de calcinha, né? Esse, eu, sem dizer, o resto de rosa em mim Ah, porra, o bruto! É, aí pegou a fuleiragem monstro Acabou por aqui, que é um legal, olha o de fio, então, continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais Vai lá, por aqui, é um c***, é um b, é um osso CABOU-SE! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.